O neto de Yoiô e a neta de Yaiá Se conhecer numa festa que lhe amar Está em Salvador que iam encontrar Alguém com quem eles gostassem de dançar O neto de Yoiô e a neta de Yaiá Se conhecer numa festa que lhe amar Está em Salvador que iam encontrar Alguém com quem eles gostassem de dançar O alaú do coração e de São Paulo E nós no sábado da Bacada do Salão E a menina voltava na Europa que lhe pedia O neto de Yoiô e a neta de Yaiá Se conhecer numa festa que lhe amar Está em Salvador que iam encontrar Alguém com quem eles gostassem de dançar Alguém com quem eles gostassem de dançar Alguém com quem eles gostassem de dançar Sofreram para o sol e o sol e o amor O neto de Yoiô e a neta de Yaiá Se conhecer numa festa que lhe amar E o neto de Yoiô e a neta de Yaiá E o neto de Yoiô e a neta de Yaiá O neto de Yoiô e a neta de Yaiá A minha encontrou logo, já teve um sinto de suor Eu sou isso e eu então, eu sou melhor E ela veio no chão, só foram parar Quando o sol brilhou, coro de iaia No colo de iu-i-u Só foram parar, quando o sol brilhou Coro de iaia, no colo de iu-i-u Só foram parar, quando o sol brilhou Coro de iaia, no colo de iu-i-u Só foram parar, quando o sol brilhou Coro de iaia, no colo de iu-i-u Muito obrigado gente, uma delícia estar com vocês aqui hoje em dia Obrigado 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 Obrigado